Honra teu pai e tua mãe Se não respeitar o seu pai e sua mãe, você vai morrer cedo Se não respeitar o velho e a vela que te colocaram nesse mundo Sua vida será encurtada na terra Respeite os cabelos brancos do seu pai e da sua mãe Respeite a fé deles Se você não os entende, peça a Deus entendimento Mas não tripudie em cima dos velhos